Fala pessoal, tudo bem? Flávio do Vamos Subir aqui, passando para avisar vocês que nós estamos voltando com os nossos eventos presenciais, em especial os nossos programas de carreiras. Começando agora, nos dias 21 e 22 de março, o nosso programa de carreiras em vendas, onde a gente vai selecionar 40 jovens que queiram ingressar na área ou que queiram potencializar suas carreiras em vendas. Nesse programa a gente vai discutir tendências em vendas, competenciabilidades de bons profissionais em vendas e tantos outros tópicos super importantes. Os nossos professores convidados são os principais executivos do mercado e eles vão ensinar tudo o que eles sabem para vocês. Além disso, nós te conectaremos com oportunidades e empresas que buscam jovens talentos. E se você é uma empresa que busca profissionais nas suas operações de vendas, essa é uma excelente oportunidade de encontrar bons profissionais. além de apoiar e compartilhar a causa de um projeto social que visa ter um impacto forte no mercado de trabalho. Não perca a oportunidade, se inscreva no link abaixo e vamos subir!